Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Por favor, deixe seu joinha, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vamos ao resumo de Orgulho e Paixão de sábado, 11 de agosto, capítulo 125. Elisabetta ajuda Camilo, Jane, Ernesto e Januário, deixando Lady Margarete furiosa. Susana aprende o legário. Camilo decide ir para um hotel com Jane. Brandão revela aos sogros que foi amante de Josefine. Elisabetta avisa a Julieta que Camilo está no Vale do Café. Lutino tenta conversar com Ernesto sobre seus sentimentos. Xavier desconfia quando Virgílio conta sobre o sumiço de Mário. Aurélio e Julieta têm sua primeira noite de amor. Darcy se emociona com a proximidade de Elisabetta e Charlotte. Ernesto Visita Rômulo Mariana convida as irmãs para assistirem à corrida de motocicletas. Xavier flagra Mariana se vestindo como Mário. Jane passa mal e descobre que está grávida. Após a corrida de motocicleta, Mariana revela seu disfarce na frente de todos. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.